É como o Campeonato Goiano 2020, que ficou para 2021. O Enem deste ano vai ser no ano que vem. A versão digital será nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro. E as provas impressas nos dias 17 e 24 de janeiro. Como no futebol, com um prejuízo mais para uns do que para outros. No campeonato, os clubes pequenos do interior se dissolveram durante a pandemia e vão ter que montar times às pressas na retomada no ano que vem. Já na educação, uma pequena parcela de alunos de escolas privadas teve aulas online praticamente o tempo todo e até presenciais agora no segundo semestre. Mas a maioria dos alunos da escola pública teve pouco acesso às matérias e às aulas presenciais ou online. Estudantes de colégios estaduais têm acesso precário à tecnologia. Grande parte não tem internet, computador ou celular. Sem conexão do estudante com a escola, a rede estadual perdeu 7 mil alunos este ano. Muitos na porta do Enem. A Secretaria Estadual de Educação tentou contornar o problema. Nós temos ofertado todas as possibilidades de informações, orientações e projetos que possam contribuir para que esses estudantes se preparem e realizem o exame com êxito. Deste modo, nós temos uma sequência diária de ações, de segunda a sábado, que são ofertadas aos nossos estudantes, tais como videoaulas, desafios weekend, maratona de resolução de questões padrão Enem, vídeos de um minuto, que nós chamamos de minuto do conhecimento e as aulas pela TV Brasil Central. Já os estudantes de escolas particulares estão em maratona para relembrar o conteúdo do ensino médio e exames simulados do Enem. E até para esses, 2020 foi um ano difícil. A minha maior dificuldade no sistema de aulas presencial e semipresencial é aquela cobrança do professor que fica em cima, fala estudo, vai cair isso daqui na prova, você não está fazendo tarefa, presta atenção na aula. Essa chamada de atenção que muitas vezes a gente reclama muito, ela fica meio que você não tem ela, então você fica meio disperso lá na casa, você senta na cadeira, bota o pé para cima, deita na cama, você liga o computador e não fica na aula, você vai fazer outra coisa. Então, o sistema online trouxe essas dificuldades para mim. Você ter que sentar de frente a uma tela de computador todos os dias, do começo ao fim do dia, para ter que estudar, foi algo bem difícil, muita gente não estava acostumada. Tinha 80 pessoas vivendo 80 realidades diferentes assistindo a uma mesma aula, então a gente tirar essas dúvidas, mandar as perguntas para os professores, dificultou bastante essa comunicação, né? E parece ser uma dificuldade que todos vão ter de se acostumar. O plano do Ministério da Educação é que até 2026 o Enem seja todo digital. Este professor acredita que a tendência é cada vez mais aulas e provas à distância. Não é mais necessário imaginar todo mundo no mesmo lugar assistindo aquela aula naquele momento. É possível você ver dessa forma fragmentada. Da mesma maneira, se a escola estava atrelada àquela ideia de produção de papel, folha, caderno, isso vai ficar. Essa é uma realidade que já estava presente, que já era utilizada por outros grupos, que já era utilizada por outros setores da sociedade, que a escola estava demorando a assumir, assumiu e vai permanecer independente se com educação híbrida ou não. Pela primeira vez, o Enem vai ter a opção da prova digital. Mas em Goiás, apenas 1.700 candidatos se inscreveram para o exame pela internet. 211 mil vão fazer no velho sistema com papel e caneta.